Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais de 25 milhões de brasileiros foram beneficiados com os saques das contas inativas do FGTS. O prazo para sacar os valores terminou, mas as vantagens para os trabalhadores e para a economia continuam. O presidente Michel Temer falou nesta tarde sobre essa medida. Meus amigos, minhas amigas, ontem encerramos o prazo para os saques nas contas inativas do FGTS. Foi um sucesso. Aproximadamente R$ 43 bilhões repassados aos contribuintes. Mais de 25 milhões de brasileiros beneficiados. Uma ação criativa e que deu um extraordinário resultado. Por um lado, era uma ação simples. Bastava devolver o dinheiro aos seus verdadeiros donos. Simples para mim, simples para você. Mas entrava governo, saia governo e nunca ninguém pensou nisso. Nunca ninguém fez nada. Ficava aquele dinheirão parado, um dinheiro que era do trabalhador brasileiro. Tem hora que a gente tem que inovar. Tem hora que tem que ter a sensibilidade e perceber que devolver para a sociedade o que lhe pertence é obrigação de um gestor responsável. Tive a coragem e a iniciativa de encomendar a medida. Sem naturalmente descuidar do equilíbrio das contas do Tesouro. Pensei na necessidade de cada um desses 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras tinha em saudar suas dívidas, comprar algum bem, visitar um familiar ou poupar onde e como quisesse. Não fiz mais do que a minha obrigação. E é isso que me motiva a pensar em novas medidas para facilitar a sua vida. Como essa, por exemplo. Tenho como preocupação central o resgate dos empregos perdidos. E vou lutar por esses empregos até o último dia do meu governo. Nós vamos juntos vencer essa batalha. Mas também tenho como prioridade dar segurança aos brasileiros empregados, melhorando a renda, controlando a inflação, baixando os juros, melhorando os serviços públicos, como educação, saúde e as políticas sociais. Quero parabenizar a minha equipe econômica. Vocês foram verdadeiros heróis. Foram rápidos e sensíveis. Agradeço de coração também aos funcionários da Caixa Econômica Federal. Vocês foram verdadeiros guerreiros. Se superaram, se dedicaram, trabalharam aos sábados, cumpriram hora extra. Fizeram de tudo para que o cidadão brasileiro fosse bem atendido. A vocês, o meu muito obrigado. Administrar um país é administrar prioridades. E quando a prioridade é para os que mais precisam, o dever cumprido fica prazeroso. Nos dá força para enfrentar outras injustiças. O Brasil não pode, não deve e não vai parar. No que depender do seu presidente, podem estar certos. Disposição e coragem não me faltarão para reformar e melhorar o que for preciso. Mais 55 mil segurados do INSS vão passar pelo pente fino do governo federal, que vai reavaliar a concessão dos benefícios. Os nomes dos segurados foram publicados hoje no Diário Oficial da União. Os convocados têm cinco dias úteis para entrar em contato com a Central da Previdência, pelo número 135, e agendar a perícia. O INSS tentou convocar essas pessoas por carta enviada pelos correios, mas o documento foi devolvido por mudança de endereço. No caso do não atendimento à convocação ou do não comparecimento à perícia, o benefício pode ser suspenso. Caso o segurado se encontre internado ou não possa comparecer à perícia, deve pedir a uma pessoa de sua confiança que informe em uma agência do INSS sobre o impedimento. A lista completa com os nomes dos convocados está no site do Diário Oficial. Mais de 700 mil brasileiros vivem numa terra rural sem título. A Amazônia Legal é a região que registra o maior número de conflitos de terras no Brasil. Nesses estados, para regularizar a situação dessas pessoas, existe o programa Terra Legal para garantir o título da propriedade. Nós vamos saber um pouco mais sobre como funciona o Terra Legal agora, ao vivo, nos estúdios do programa de rádio A Voz do Brasil, que entrevista hoje José Dumont, superintendente do programa Terra Legal. Vamos então acompanhar. Nós sabemos aqui no nosso estúdio ao vivo, superintendente do Terra Legal, da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Dumont. Uma boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Nasi. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Superintendente, explica para a gente melhor o que é o programa Terra Legal e qual é o balanço do programa até agora. Bom, o programa Terra Legal foi criado em 2009 e tem como objetivo regularizar a situação de produtores rurais que ocupam terra pública federal na Amazônia Legal. Desde a sua criação, já foram emitidos quase 30 mil títulos a produtores rurais nessa região. Além disso, já georreferenciamos mais de 150 mil imóveis rurais e destinamos também 412 áreas urbanas aos municípios na Amazônia. A nova lei de regularização fundiária assinada pelo presidente Michel Temer dá mais eficiência ao programa. Como é que essa lei ajuda, superintendente? Bom, foram alterados alguns conceitos e requisitos na legislação relacionada à regularização fundiária que vão permitir que a regularização tenha início, meio e fim. Com isso, a gente acredita que a lei vai poder ser aplicada com mais eficiência. E quem ainda não tem o título da sua terra no campo, como é que ele faz para participar desse programa? A quem que ele deve procurar? Bom, nós temos unidades nos nove estados da Amazônia Legal. O produtor deve se dirigir a uma dessas unidades, munido da sua documentação pessoal, fazer o requerimento da regularização fundiária e o georreferenciamento do seu imóvel e aguardar a instrução do seu processo. E quem são, superintendente, os maiores beneficiários dessas regularizações? Essa é uma ótima pergunta. Dos títulos que nós emitimos na Amazônia, a gente tem 95% do público como agricultor familiar. E essa regularização, ela pode ajudar a combater os conflitos de terra e também o desmatamento na Amazônia Legal? Certamente. Esse é o princípio fundamental da regularização fundiária na Amazônia. Combater o desmatamento e a grilagem de terras. Bem, nós conversamos aqui ao vivo com o superintendente do Terra Legal, da Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Dumont. Você acompanhou ao vivo um trecho da Voz do Brasil, programa de rádio que vai ao ar de segunda a sexta, às sete da noite. A Voz do Brasil leva a você as últimas notícias do governo federal e hoje está sendo apresentada pelos jornalistas Nasi Brum e Alessandra Bastos. Nunca o Brasil lucrou tanto com o comércio internacional em um mês de julho como neste ano. A balança comercial, que é a diferença entre as importações e exportações, fechou o mês passado com um saldo positivo superior a 6 bilhões de dólares. É o melhor resultado desde o início da série histórica do governo, em 1989. No mês de julho, as exportações brasileiras superaram os 18 bilhões de dólares e o país importou mais de 12 bilhões de dólares em produtos. As exportações cresceram quase 15% em relação a julho de 2016, segundo o critério da média diária, que leva em conta o valor negociado por dia útil. De janeiro a julho deste ano, a balança comercial acumula superávit de 42,5 bilhões de dólares. O valor também é o maior da história, superando o recorde de 28,2 bilhões registrado no primeiro semestre do ano passado. E o governo elevou de 55 bilhões de dólares para mais de 60 bilhões de dólares a estimativa de superávit da balança comercial para 2017. Caso se confirme, o resultado será o maior desempenho anual da série histórica, superando o saldo positivo recorde de 47,5 bilhões de dólares de 2016. O repórter NBR fica por aqui. As reportagens completas você confere em nosso canal no YouTube e também em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto